Olá, bom dia pessoal! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Café com a Cumputura, aqui onde eu falo sobre temas ligados à medicina tradicional chinesa, tiro dúvidas e nós brincamos aí com diversos temas a respeito de inteligência emocional. Hoje o nosso tema vai ser como a inteligência emocional pode nos ajudar a prevenir as patologias do elemento madeira e aí muitos pacientes aí tem desequilíbrio do elemento madeira? Cefaleia, enxaqueca, cefaleia, enxaqueca, dores nos ombros, insônia, como que está essas patologias por aí? Patrícia, Sandra, Gabi, reflexologia, Val, Juliana, Eduardo, Valkyria, Vete a Cumputura, Gêem, Anne, Brunilda, Francisco, Alê Romeu, Lia, Aline, Renata, sejam todos bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos e ó, já pra começar eu faço um mega convite pra vocês enquanto o pessoal vai entrando aí, tá? Dias 18, 19, 20 e 21 de janeiro, semana da Cumputura na inteligência emocional. Um mega evento, como nós nunca fizemos aqui, vai ser algo incrível pra nós debatermos nesse período de janeiro branco para que eu mostre pra vocês uma oportunidade de tratamento dentro da Cumputura, certo? Então se você não fez sua inscrição ainda, corra lá no link da bio, faça sua inscrição, aproveita aí que você está entrando, convide todo mundo, tá? Compartilha essa live que vai ser incrível, incrível mesmo, Flaviana, show de bola, vamos lá então pessoal, é, olha, precisamos então entrar nesse tema sobre a inteligência emocional e como ela pode interferir nos nossos desequilíbrios emocionais e até mesmo patológicos, né? Dos desequilíbrios físicos do elemento madeira, então vamos juntos que eu acho que essa live vai ser incrível, até mesmo porque muitos pacientes vêm apresentando diversos desequilíbrios do elemento madeira, né? É muito comum aí, quem aí de vocês nunca teve um paciente com uma dor de cabeça, com uma crise de enxaqueca, com a dor no ombro, com a dor no quadril, com insônia, são todas patologias que vêm do elemento madeira e que nós precisamos então falarmos mais a esse respeito, beleza? Lembrando que hoje, hoje falaremos do elemento de madeira, nós já falamos sobre os outros quatro elementos, ontem falamos sobre terra, na semana passada sobre água e metal e na semana retrasada sobre o fogo, então hoje nós encerramos essa série sobre os cinco elementos e as questões de inteligência emocional, né? E também amanhã e depois, né? Lembrando que eu estou fazendo lives diárias aqui sobre esse tema de inteligência emocional, aproveitando aí a campanha de janeiro branco ali sobre a consciência da saúde mental, amanhã e na sexta-feira, né? Amanhã, quinta-feira e sexta-feira teremos dois casos clínicos mega importantes sobre questões emocionais, sobre patologias emocionais, então aproveitem, tá? Já deixem a agendada aí na agenda de vocês, amanhã às oito horas da manhã, na live café com acupuntura, falaremos sobre dois casos clínicos, inclusive eu postei eles e pedi a opinião de vocês aí nos stories, então se você não acompanhou os stories ainda, corre lá, dá uma olhada nos stories depois que acabar a live, dê sua opinião sobre esses casos, né? Então vai ter avaliação de língua, correlação com todo o padrão clínico do paciente e uma pitada de inteligência emocional que eu vou colocar aí para vocês e a gente pensar até num protocolo para ajudar esses pacientes, beleza? Foi incrível o que nós fizemos nos stories ontem, tanto é que muitos alunos, até as pessoas que mandaram os casos clínicos falaram depois a respeito, né? Falamos lá sobre um pouquinho sobre um paciente que tinha aborto e eu tive um feedback muito interessante de que essa paciente que sofreu os abortos, né? Teve 10 gestações, 7 partos e 3 abortos, até nós colocamos a questão que poderia ser um medo e insegurança por conta da energia ancestral e a pessoa que mandou o caso até relatou que realmente a paciente, na época que ela sofreu os abortos, sofria de muito medo e insegurança por conta do parceiro que tinha o vício do alcoolismo, né? Então olha só o tanto que as coisas são interessantes, beleza? Então vamos lá? Deixa eu só fixar aqui e nós já começamos aqui e nós já começamos que eu empolguei, falei demais já, né? Acupuntura... Opa! Acupuntura... Inteligência... Emocional... Isso! Fixado... Vamos embora! César, Sônia, Ana, Valéria, Raimundo, Morgana, Renata... Show! Dona Amanda tá por aí também, entrou aí e agora... Beleza, pessoal? Então vamos lá, ó... Quando nós temos... Quando nós temos, então... Só lembrando que quem estiver entrando aí, vai divulgando a live aí pra todos os seus colegas acupunturistas e vamos juntos... Então quando nós temos, né? É... Que eu venho falando aqui repetidas vezes sobre a ideia, né? Tudo começa no campo das ideias, a mente, né? O pensamento, ele está no campo das ideias e essas ideias, elas vêm recheadas, né? Com um processo emocional e esse processo emocional é da nossa vivência mesmo nós estamos diariamente sofrendo influências emocionais, né? No nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, no nosso ambiente familiar nos nossos convívios interpessoais, tudo isso interfere, interfere, né? De uma maneira... É... Emocionalmente na nossa vida e nós precisamos saber lidar com isso, né? É... A racionalização, a conscientização dessas emoções permitem com que nós transformamos esse gatilho emocional que chega em um sentimento que é algo que vai nos proporcionar um processo de reconhecimento dessas emoções a ponto de trazer a nossa evolução, né? Então quando nós temos, né? Uma ideia, um pensamento recheado de emoções nós temos uma interação mais negativa com esses pensamentos mas quando nós temos uma interação, uma racionalização, uma conscientização dessas emoções elas transformam os sentimentos e essas ideias, então, passam a reverberar no campo positivista num campo de ideias com uma característica que vai levar ao reequilíbrio energético, tá? Mas quando, então, nós temos uma emoção aqui, chegando no campo das ideias essa emoção, né? Vai gerar uma cascata de hormônios e neurotransmissores, né? Uma cascata neuroquímica a ponto de gerar uma alteração de energia lá nos meridianos nos órgãos e nas vísceras. E hoje, então, nós estamos falando aqui do fígado e da vesícula biliar do fígado e da vesícula biliar, do elemento madeira. Então, quando a frustração, a indecisão, a raiva, a mago e o rancor interferem no seu elemento metal, né? Então aqui, geralmente, tudo começa com a indecisão Então, a indecisão te leva a ter frustração e a frustração leva você à raiva e a raiva pode levar à mágoa quando não corrigida e a mágoa pode levar ao rancor. Olha só quanto as emoções do elemento madeira, elas interferem muito na nossa vida diária, né? Então, se você começa a ficar indeciso e essa indecisão, então, leva ao processo de frustração e se isso não é corrigido, se isso não é metabolizado, conscientizado, isso vai transformar em raiva. E a raiva, por longos períodos, né? Dia após dia, você tendo raiva, 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 ela vai se desdobrar em quê? Em mágoa. E a mágoa, em períodos ainda maiores, vão chegar até o rancor. E esse processo gera os desequilíbrios lá no fígado e na vesícula biliar, certo? Tanto é que a indecisão, ela já tem uma ligação direta com a vesícula biliar. Cálculos na vesícula biliar, tá? Existem até pesquisas que já mostram que pessoas que retiram a vesícula biliar ficam ainda mais indecisas, elas já vinham indecisas. A vesícula não conseguia metabolizar isso e promover o processo de decisão, então ocorre a alteração de forma e os cálculos começam a ser formados. Então aqui, ó, nós podemos até pensar na ideia da terra interferindo na madeira, alteração de forma. Cálculos na vesícula biliar. Cálculos da vesícula biliar. Certo? Então, olha, já começamos a falar um pouquinho das patologias. Olha, professor, eu descobri que tenho medo e insegurança devido ao atendimento que preciso fazer com as pessoas. Como supera isso com a acupuntura? Olha, é um processo de autoconhecimento. Pontos como o R10, pontos do discernimento, tá? Que eu falo um pouquinho aqui nas lives. Tem até um vídeo. Quem está aqui, entre no canal do Acupunturista no Telegram depois da live, que eu vou mandar um vídeo de como fazer os pontos do discernimento, tá? Já usei muito o ponto R10 com os pontos do discernimento e ajudou a melhorar a pessoa a superar os medos. Os medos. Então, mas esse medo e essa insegurança, ela está com você e você precisa limpar isso. Então, eu recomendaria também é buscar uma dessensibilização maior, limpar todo esse processo, tá? Por isso que eu recomendo que vocês façam a inscrição na Semana da Acupuntura na Inteligência Emocional, que vai acontecer agora nos dias 18 a 21 de janeiro, às 8 horas da noite. Então, já faça a sua inscrição, coloque o seu celular para despertar e acompanhe ao vivo, que lá eu vou te mostrar como você pode fazer isso detalhadamente, mais a fundo. E como você pode usar isso? Não só para você, mas para tratar outras pessoas também. Para tratar outras pessoas. Para promover, auxiliar em uma melhora na qualidade de vida, bem-estar, na limpeza do medo, da insegurança, da tristeza, da raiva. Certo? Tudo isso vai ser primordial. Então, por isso que eu convido vocês para fazer a inscrição na Semana da Acupuntura na Inteligência Emocional. Um mega evento para começar 2022 com o pé direito. Para você dominar o que ninguém domina dentro da acupuntura. Eu vou te ensinar isso passo a passo. Certo? Então, a indecisão já começa a alterar a vesícula biliar. A vesícula biliar não consegue metabolizar essa decisão. Então, ela vai gerar a patologia, que são os cálculos. Cálculos biliares. Olha a emoção desequilibrando as suas energias, formando patologias físicas. Formando patologias físicas. Olha só, a Dalila está aí. Nossa aluna, façam, vale a pena. Esses alunos meus vão dominar o mundo, viu? É. Dalila, e se prepara. Vocês do curso antigo terão acesso ao curso de acupuntura na Inteligência Emocional 2.0. Foi totalmente regravado, repaginado, reformulado. Para ficar ainda mais didático e ainda mais completo. Porque durante a pandemia nós visualizamos que nós poderíamos potencializar os efeitos dos protocolos. É. Fiquem ligados. Mas, em breve, terão acesso também. Certo? E aí, a indecisão, ela já desequilibra a vesícula biliar. E a vesícula biliar é acoplada com o fígado. E aí, a frustração já chega e acomete o fígado. A raiva, a mágoa, o rancor já vai acometendo o fígado. E quando você fica com raiva, fazendo uma metáfora aqui para ficar entendível, quando você fica com raiva, é como se você vibrasse de raiva. Quando você fica com raiva, você não trava a mordida aqui? Ah, arrancha os dentes. É. É como se você tremesse de raiva. E energeticamente, é como se o fígado recepcionasse essa vibração. Então, é como se o seu fígado energeticamente vibrasse. Lógico, ele não faz isso fisicamente. Nós sabemos. Mas é uma forma didática de nós trazermos essa explicação para vocês. Para vocês compreenderem o desequilíbrio energético. Certo? Então, é como se o fígado vibrasse. E quando o fígado vibra energeticamente, quem que ele coordena? Ele coordena o sangue. O sangue. Então, o fígado está aqui. Esse é um fígado. E ele coordena o sangue, o shuê. O shuê é a junção das energias ancestrais, da energia ancestral, da energia yin-chi e da energia yin-chi. Então, quando nós temos a raiva vibrando aqui, a energia yin por ser mais densa e a energia yin por ser mais rarefeita. Então, a energia yin que coloca o sangue para circular. Só que quando você tem raiva e o fígado vibra energeticamente de raiva, nós dissociamos essas duas energias. A energia yin por ser mais densa, ela gera um processo de resfriamento e estagnação de energia. Agora, a energia yin por ser mais rarefeita, ela se acende. Ela é leve. Então, ela sobe. Sobe para onde? Para a mente. Sobe para a mente, aumentando a energia da mente, aumentando a energia da cabeça, gerando o que? Cefaleia, gerando enxaqueca, gerando enxaqueca. Se a energia yin sobe, ela contrai o trapézio. O trapézio aqui tensiona, fica duro. Esse trapézio tensionado, traciona o ombro, traciona o ombro, gera dor de ombro, gera tendinites. Essa dor, essa contração do trapézio, gera uma contratura tão grande, tracionando o ombro, traciona também a cervical. Dor cervical. Olha só. Olha a madeira interferindo na água e gerando dor cervical. Aí o excesso de energia yin sobe para a mente e gera excesso de pensamento. Olha o elemento madeira gerando fogo. Olha os desdobramentos aqui. E eu sempre falo aqui que esses elementos, eles não são estáticos. Eles estão o tempo inteiro em movimento. Aqui, para ficar didático, para vocês compreenderem da melhor forma possível, o que nós fazemos? Nós dividimos por elementos. Para ficar fácil e compreendível para vocês. Mas quando nós entendemos que isso aqui faz inter-relação, isso aqui nos mostra um processo ainda maior de interação. Então, os desequilíbrios do elemento madeira não vão só desequilibrar o feito e a vesícula. Mas o excesso de raiva pode desequilibrar o fogo, gerando ansiedade também. Por quê? Porque tem a ascensão da energia yin. Ascensão da energia yin-chi. Vocês estão conseguindo compreender isso? Vocês estão conseguindo compreender? Faz sentido isso para vocês? E olha que eu entrei só nas patologias ainda. Se faz sentido para vocês, manda a cabecinha sair de fumaça aí. Deixa eu ver se vocês estão entendendo ou não. Olha só. Aí. Eu mandei aí. A minha explodiu aqui. Certo? Certo? Aproveita e já compartilha essa live aí com todos os seus colegas de acupuntura. Vamos trazer esse povo. Amanda, ela vai ficar salva, tá? Depois você assiste o comecinho lá. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, estarei aqui fazendo lives. Inclusive, amanhã e na sexta-feira, teremos dois casos clínicos para explodir de vez a mente de vocês com relação a diagnóstico e ao tratamento de patologias emocionais. Diagnóstico energético e emocional. É para começar 2022 dominando esse tema. Aproveitar a campanha aí do Janeiro Branco, a conscientização da saúde mental, que nós podemos ajudar. Mas nós não vamos para a guerra com uma bala só. Nós não vamos para a guerra com uma bala só. Nós precisamos ir. E a equipe multidisciplinar é de extrema importância aqui. Então, vocês sabem, eu falo várias vezes aqui a respeito disso. Psiquiatra mantém tratamento. Psicólogo mantém tratamento. Educador físico, fisioterapeuta, nutricionista. Tudo isso vai ser de extrema importância para o auxílio aqui das patologias emocionais. Certo? Show, Amanda. Será muito bem-vinda aqui conosco todos os dias. Convide seus colegas aí da pós-graduação, seus colegas acupunturistas e já faça sua inscrição na semana da Acupuntura na Inteligência Emocional. Começa já na outra semana, 18, 19, 20 e 21 de janeiro. Vai ser um mega evento para falar só sobre inteligência emocional. Professor, ontem falou na fibromialgia ligada ao elemento terra, mas sempre pensei que estava ligado ao elemento madeira por causa das contraturas. Pode estar ligado aos dois ou só ao elemento terra? Olha, aos dois, tá? Renata, aos dois. Eu vou aproveitar aqui o elemento madeira e falo um pouquinho sobre a fibromialgia também, tá? Que é um desdobramento. Perfeito? Então, aqui, pessoal, os cálculos biliares é a primeira forma que acontece. Mas aqui nós vamos ter, então, as cefaleias, enxaquecas, as tendinites, as dores nos ombros, dores no quadril, dores no quadril, insônia. E aí, aqui, eu vou ainda mais longe. Aqui eu ainda vou mais longe. Sabe por quê? Porque dentro do elemento madeira nós temos um processo de limpeza energética, que é o fígado. O próprio fígado aqui, ó, ele promove a limpeza energética. Então, quando nós, né, recepcionamos todas as nossas emoções, as nossas emoções, elas passam pelo coração. E o coração funciona como uma máquina, uma impressora que imprime a cada batimento cardíaco no sangue as nossas emoções. E essas emoções chegam na mente para ser reconhecidas, decodificadas. E quando essas emoções chegam na mente para ser reconhecidas, decodificadas, né, elas vão gerando interação neuroquímica, neurohormonal, desequilibra órgão, víscera durante o dia. Mas, quando chega o período da noite, quando chega o período da noite, então, que o sol vai se pondo, o fígado traciona como uma esponja o sangue para ele. E ele vai fazer a metabolização da energia e das emoções que nós vivenciamos durante o dia, fazendo uma limpeza, tanto energética quanto emocional. Então, se as nossas emoções, tá? Se as nossas emoções, elas não estão sendo limpas pelo fígado, se o fígado está com desequilíbrio energético, não promovendo essa limpeza energética e emocional, limpeza energética e emocional, Então, ao amanhecer, quando o sol vai nascendo, o fígado libera esse sangue para a mente carregado das emoções que nós vivenciamos no dia anterior. E é por isso que ocorre esse desdobramento de emoções aqui, de indecisão gerando frustração, gerando raiva, gerando mágoa e gerando rancor. Então, o nosso fígado, ele precisa estar íntegro e forte para fazer essa limpeza energética e emocional diária, para facilitar essa limpeza emocional. E essa limpeza emocional, nas mulheres, ocorre através da menstruação a cada 28 dias no ciclo menstrual. E nas mulheres que não têm o processo de menstruação mais, ou nos homens que não têm útero para menstruar, isso vai acontecer através do suor, então atividade física aeróbica. É uma forma de você limpar as suas energias e as suas emoções. Então, aqui nos mostra também mais um fator do qual os pacientes estão com vários desequilíbrios emocionais. Muito uso de anticoncepcionais, muito uso de bloqueadores da menstruação, muito sedentarismo, baixa interação com atividade física. Tudo isso vai comprometendo ainda a nossa saúde mental, a nossa saúde consciencial, a nossa saúde emocional. E isso interfere no nosso dia a dia, gerando não só patologias físicas, mas também patologias emocionais. Excessos de estresse, irritação, nervosismo, depressões, síndromes do pânico, crises de ansiedade, preocupação, toque, tudo isso vem por causa desse comprometimento do nosso organismo não conseguir limpar, porque tem um desequilíbrio energético sendo causado por um desequilíbrio emocional. Certo? Então, compreender isso faz com que, quando nós formos avaliar o nosso paciente, e principalmente quando formos tratar, em vez de nós tratarmos as consequências, os sintomas, nós conseguimos atuar nos desequilíbrios energéticos, mas, para resultados eficientes, nós conseguimos atuar no campo emocional, no campo das ideias, no campo do pensamento, favorecendo a interação de todo o sistema nervoso central para reconhecer e conscientizar as emoções que vivenciamos, a ponto de nos trazer a inteligência emocional, de atuar não só nos desequilíbrios energéticos, mas na causa que gerou esses desequilíbrios energéticos, que foram as emoções. As emoções. E é por isso que o curso de inteligência emocional, ele faz uma dessensibilização emocional, desde o período gestacional. Então, desde o momento lá da concepção, você já recepciona emoções que a sua mãe vivenciou. Por quê? Porque o feto é ligado à mãe pelo cordão umbilical. E no cordão umbilical passa sangue. E eu acabei de falar que é o coração que imprime, é o coração que imprime as emoções no sangue da pessoa. Então, se a mãe tem interação emocional com ansiedade, com medo, com insegurança, com tristeza, com euforia, a criança, o feto que está sendo gerado, recepciona essas emoções através do sangue. Então, o curso começa com a dessensibilização desde o período gestacional, limpando as emoções que às vezes nunca chegou no campo consciente. Por quê? Você não lembra o que você vivenciou ali no campo inconsciente, ali quando você estava na vida intrauterina. certo? E você também faz as dessensibilizações de cada uma das emoções. Da raiva, da insegurança, do medo, da tristeza, da euforia, da preocupação. Você dessensibiliza cada uma dessas emoções promovendo o quê? Promovendo uma limpeza dessas emoções que vai gerar um processo de autoconhecimento. Se você promove um autoconhecimento de todas as suas emoções, é fácil você racionalizar, conscientizar e transformar essa emoção em sentimento. Quando você transforma essa emoção em sentimento, isso vai acontecer automático, não é, ah, eu vou fazer isso conscientemente de uma maneira super racional. Não, é um caminho, é como se você tivesse um GPS, você sabe onde vai chegar. Então você traciona isso para promover um reequilíbrio energético, um reequilíbrio emocional e assim prevenir essas patologias. Então não é muito distante quando nós falamos que os alunos do curso de inteligência emocional usou um protocolo de dessensibilização da água e o paciente melhorou uma dor lombar. Melhorou uma dor lombar. Por quê? Porque a dor lombar veio por conta de uma ideia. O paciente usou um protocolo de tratamento de dessensibilização da madeira e o paciente tinha crises de enxaquecas recorrentes e usou a dessensibilização da madeira e melhorou as crises de enxaqueca. Por quê? Porque foi na causa, dessensibilizou a emoção que estava gerando o desequilíbrio energético que estava ocasionando a cefaleia e a enxaqueca. Show? E aí me perguntaram sobre a fibromialgia. A fibromialgia nada mais é do que isso. Querem ver por que a fibromialgia tem tanta característica emocional? Porque a fibromialgia vem por conta de um desequilíbrio emocional chamado necessidade de liberdade. A madeira ela cresce com as suas raízes para dentro do solo com o seu tronco para cima e a sua copa em todas as direções. Então dentro da medicina chinesa o elemento madeira ele faz o elemento madeira faz o processo de de livre fluxo suave de energia. Ele precisa levar sangue e energia para todo o organismo. Então por isso que a madeira precisa de liberdade para levar esse fluxo de sangue para todas as direções. e quando então nós temos algo que tira liberdade por exemplo aqui vou até colocar aqui em cima para facilitar a visualização de vocês então aqui fogo terra madeira metal água e madeira quando você tem a necessidade de liberdade do elemento madeira mas algo tira essa liberdade quem tira a liberdade? é a terra é a terra que contra domina a madeira se você tem um solo hipercompacto um solo extremamente denso extremamente compacto você acha que as raízes da árvore vai conseguir infiltrar com muita liberdade dentro dessa terra? se as raízes não conseguem penetrar uma terra muito dura muito estagnada o tronco dela vai crescer e a copa dela vai crescer como uma terra num solo adubado adubado num solo aerado não então tira a liberdade tira o crescimento então tudo que retira o crescimento da madeira imprime nela uma prisão mental energética e até mesmo emocional quer ver se você tem necessidade de liberdade algo tira sua liberdade como que você vai ficar indeciso frustrado com raiva e aí começa as dores por quê? porque você tem muitas dores musculares que é da terra você tem dores de ombro aí pode ter dor lombar pode vir a depressão porque se você tem muitas dores você vai ter a vontade de sair de socializar não aí você fica extremamente ansioso olha aqui o ciclo da fibromialgia girando no pentagrama girando nos cinco elementos ou nos cinco movimentos certo? conseguem visualizar isso? então para tratar a fibromialgia não é simples ir diretamente num elemento você vai ter que combater todos esses elementos por isso que fazer um reequilíbrio geral no paciente fibromialgico é importante por isso que usar pontos chudorsais é importante por isso que usar os protocolos de dessensibilização desde do período gestacional até dos cinco elementos se faz importante por quê? porque aqui por exemplo se você tem a liberdade de uma liberdade financeira ou de uma liberdade geográfica e algo te tira isso você começa a apresentar desequilíbrios energéticos que vão gerar patologias físicas dores musculares tendinites dores lombares que é muito comum na fibromialgia e a fibromialgia tem uma característica que é o quê? dor migratória hoje o paciente tem uma dor no quadril amanhã ele está com uma dor no ombro depois uma dor lombar depois uma dor muscular pontos gatilhos uma cefaleia uma enxaqueca conseguem visualizar isso? conseguem perceber essa característica da fibromialgia? mande aí a cabecinha explodindo aí se vocês compreenderam vocês compreenderam esse processo da fibromialgia então por exemplo se uma pessoa ela tem necessidade de liberdade algo que tira a liberdade dela ela vai tendo os comprometimentos energéticos e fisiológicos e físicos e quando a pessoa fica apegada nessa ideia dos sentimentos e emoções que ela vibra por mais que orientamos ainda parece que não tem força para despertar o tal o apego vem do metal interferindo na madeira pode ser Breno pode ser mas aqui quando eu faço tratamento dos meus pacientes eu não falo que eu vou promover nele eu faço sei o resultado esperado e deixo que ele me conte isso então eu nunca falo para o paciente vou fazer uma dessensibilização da madeira uma dessensibilização disso ou daquilo eu chego e faço e o paciente me relata depois então fazendo as dessensibilizações energéticas e emocionais do seu paciente ele vai gerando autoconhecimento então você não precisa falar deixa de ser apegado a emoção e sentimento deixa de ser apegado a esse medo e essa insegurança sua não você não precisa falar o próprio organismo a acupuntura ela vai ser uma uma via a agulha é uma via que você vai estimular e gerar um estímulo para que ele possa racionalizar conscientizar essa emoção com ele com ele mesmo aí vai depender cada paciente responde de um tempo responde de uma forma perfeito? então quando você faz a dessensibilização você troca tudo isso aqui troca todas essas emoções por quê? por um sentimento e qual que é o sentimento da madeira? qual que é o sentimento da madeira? a madeira tem o discernimento e quando você consegue discernir essas emoções você promove um reequilíbrio no seu fígado e na vesícula biliar então você promove uma limpeza uma prevenção dessas patologias dessas patologias que live foi essa hein? que live foi essa? então novamente convido vocês para a semana da acupuntura na inteligência emocional 18, 19, 20 e 21 de janeiro às 8 horas da noite um evento ao vivo um mega evento que vamos fazer sobre inteligência emocional aproveite convide seus colegas o link está na minha bio faça a sua inscrição tá? porque você não vai se arrepender o conteúdo que nós vamos passar lá vai ser brutal vai ser brutal se você pagar o preço de estar conosco ao vivo porque o evento é online e gratuito se você pagar o preço de estar comprometido com o seu conhecimento já deixa um caderno novo reservado para você porque você vai precisar lá vou explodir a sua mente com características importantes que você pode atuar dentro da computura na inteligência emocional é importante caminhar para um psicólogo quando é algo que trabalhamos a ser trabalhado mais especificamente com certeza com certeza Rebeca acho que você não estava aqui tá? quando eu falei que nós não vamos para a guerra com uma bala só tá? nós não vamos para a guerra com uma bala só é loucura você ir para a guerra com uma bala só se você errar um tiro vai ter mil a sua direção então aqui a equipe multidisciplinar sempre vai ser importante é primordial é primordial esse caminho multidisciplinar tá? nós precisamos do psiquiatra tá? nós não retiramos medicação quem retira é psiquiatra o psiquiatra que vai coordenar toda a parte médica é o psicólogo que vai coordenar toda a parte da psicologia tá? nós vamos atuar juntamente com eles para bombardear e promover uma melhora desse paciente tá? é aqui nós vamos precisar do educador físico porque a limpeza energética e emocional também se faz através do suor da atividade física tá? é tanto é que a atividade física hoje melhora casos de dores crônicas nós precisamos do profissional da educação física nós precisamos da nutrição muitas vezes a alimentação está errada e precisa ser rebalanceada então a nutrição vai ser importante muitas vezes precisamos do enfermeiro tá? então a equipe multidisciplinar na atenção do paciente nessa conscientização do paciente de saúde mental ela é primordial tá? aqui estou falando da acupuntura porque eu sou acupunturista mas encaminho pacientes para o psicólogo para o psiquiatra para o educador físico para a fisioterapia para a nutrição tudo isso precisa estar interligados tá? nós não vamos para a guerra com uma bala única tá? nem se fosse uma bala uma mega bala nem se fosse uma bomba atômica nós conseguiremos atuar apenas num campo o resto ficaria nós ficaríamos à mercê de um contra-ataque então aqui equipe multidisciplinar perfeito? show? e aqui então para finalizarmos nossa live quando nós temos essa interação do elemento madeira isso aqui eu sempre falo que nós fazemos isso aqui isso aqui acontece de uma forma bem ampla é como eu expliquei na fibromialgia e isso faz-se importante né? então fizemos as cinco lives aqui sobre os cinco elementos né? para ficar didático separamos em blocos dos elementos mas você vai perceber que um elemento vai começar a interferir um no outro um elemento vai começar a gerar o outro a dominar o outro a contra-dominar e todo esse processo então gera desequilíbrios ainda maiores perfeito? então se você quer buscar inteligência emocional com a acupuntura o primeiro passo é você dessensibilizar cada uma das emoções desde o período gestacional tá? existem pesquisas já que mostram que nós temos essa interação com o sangue da nossa mãe que recepciona as emoções e isso interfere na vida adulta então você dessensibiliza as emoções desde o período gestacional dessensibiliza cada uma das emoções dos cinco elementos então a raiva da madeira a tristeza do metal o medo e a insegurança da água a preocupação da terra e a euforia do fogo por quê? porque esse processo de dessensibilização promove uma limpeza emocional mas mais importante do que isso é o autoconhecimento que isso vai gerar em você por isso que dentro do curso eu recomendo faça os protocolos todos em você primeiro porque esse autoconhecimento te faz ter inteligência emocional também e coloca você com empatia com o seu paciente então se você sabe o que ele sente você sabe o que ele vai sentir com os protocolos fica fácil de você auxiliar e entender e entender o passo a passo desse processo evolutivo do seu paciente então essas dessensibilizações promovem um autoconhecimento e o autoconhecimento é a porta para conseguir a inteligência emocional é a porta para conseguir a inteligência emocional se você quer ter inteligência emocional o primeiro passo é o autoconhecimento e o autoconhecimento se faz com a limpeza de cada uma dessas emoções cada uma dessas emoções quando você se limpa dessas emoções a sua mente se limpa de todo o negativismo de todo o processo que está bloqueando você de ter discernimento para entender cada uma dessas emoções então vai te dar mais clareza mental mais discernimento mais planejamento mais interação e limpeza no sistema límbico a ponto de você conseguir conscientizar racionalizar as suas emoções porque você já vai ter o autoconhecimento e isso facilita muito você compreender porque que uma emoção chega até você porque que você tem mais correlação com a raiva ou com o medo ou com a insegurança ou com a tristeza sendo que você tem esses desequilíbrios energéticos se você tem um autoconhecimento então você consegue compreender esse passo a passo e aí fica fácil de você interagir essa emoção transformando em sentimento protegendo você das patologias físicas certo? show? essa live foi incrível né? foi incrível né? e os pontos conseguimos fazerem nós mesmos? porque às vezes não temos pontos que não alcançamos consegue sim tá? vocês conseguem são pontos que vão pegar mais em pés e mãos então conseguem fazer esses protocolos sim aí eu faço em mim mesmo consegue tranquilo perfeitos? show de bola? explodiu a mente aí? convido vocês novamente para a semana da computadora inteligência emocional um evento 100% online 100% gratuito dias 18, 19, 20, 21 de janeiro às 8 horas da noite ao vivo recomendo que comprem um caderno novo uma caneta nova esteja com o celular despertando uns 5 minutos antes para você entrar conosco ao vivo vai ser um mega evento coisa que nós não fizemos até hoje certo? então se preparem convide todos seus colegas e também amanhã e depois quinta e sexta-feira teremos dois casos clínicos de características emocionais bravos inclusive se vocês querem já estudar a respeito deles eles estão nos meus stories vai lá são os dois casos que eu pedi a opinião de vocês então acho que eu fiz três ou quatro casos que eu dei a minha opinião e deixei dois para vocês opinarem então se você ainda não foi lá nos stories e viu esses casos clínicos corra lá já tira um print né eu estou recebendo diversas mensagens professor já tem uma pasta no meu celular de prints dos seus stories porque está maluco está fritando a mente então estou fazendo o print dos seus stories então se você tem uma pasta de print já tira print desses dois casos clínicos que amanhã eu entro ao vivo às oito horas da manhã aqui no café com a acupuntura amanhã e sexta-feira para falar desses dois casos clínicos que nós vamos debater sobre toda a patologia as patologias físicas que eles apresentam mais importante do que isso chegando no desequilíbrio energético emocional através da língua e chegando no desequilíbrio emocional para nós tratarmos não só o desequilíbrio energético mas atuar na causa da causa que gera os desequilíbrios energéticos certo? professor após fazer todos os protocolos é normal o paciente parar em uma emoção que não sentia? pode porque às vezes como está tamponado aqui dentro dos cinco movimentos às vezes você é uma pessoa mais introspectiva que não percebe uma pessoa mais introspectiva que não percebe a sua introspecção por quê? porque o seu medo de segurança ou a sua euforia está aflorando mais então quando você faz essas desensibilizações você limpa todo esse conjunto que está bagunçado e vai entrar então como ficou aprisionado numa emoção faça a desensibilização dessa emoção até limpar ela também show dona Maura esses protocolos não é algo padrão e as emoções dos pacientes com sintomas é individual e único a conduta traçada para tal não deveria ser essa desensibilização igual para todos? olha as desensibilizações elas são iguais iguais para todas porque elas promovem a desensibilização da emoção o diferencial do curso é você fazer o diagnóstico certo Breno? então por exemplo você vai ver amanhã que nós vamos falar muito a respeito dos casos clínicos lá que eu deixei então por exemplo o paciente tem diversas patologias só que nós chegamos que o desequilíbrio emocional dele é da madeira nós fazemos a desensibilização da madeira por quê? porque nós vamos estar atuando na causa então aqui é um protocolo mas até você chegar aqui você vai tratar a individualidade dos desequilíbrios energéticos deles lembra dos protocolos lá que eu falo sempre a curto médio e longo prazo você vai começar com curto para o médio e para o longo prazo tá? o que acontece é que nós utilizávamos o curso de inteligência emocional no longo prazo e nós começamos a utilizar os protocolos no curto prazo por quê? porque era a causa e os pacientes melhoravam certo? então os protocolos são incríveis tá? show? é maravilha antes os protocolos sempre falavam de medo mas sente muita raiva e não dorme show dona Maura faz a dessensibilização da água e da madeira agora tá? esse é o próximo passo até limpar as emoções você vai fazendo enquanto tiver reverberação física você mantém esses protocolos tá? é... Yasmin é... faça a sua inscrição na semana da acupuntura na inteligência emocional é um evento 100% online e gratuito na qual eu vou explicar melhor sobre esses protocolos show? semana da inteligência emocional vai ser um evento ao vivo nos dias 18, 19, 20 e 21 de janeiro às 8 horas da noite é... então faça a sua inscrição coloque o seu celular pra despertar entre no grupo do WhatsApp lá porque lá pelo grupo do WhatsApp eu vou encaminhar todos os materiais é lembrar das aulas pra vocês não perder nenhum detalhe de como promover inteligência emocional com a acupuntura beleza? então aguardo vocês convidem todo mundo amanhã em sexta-feira live conto com vocês aqui comigo vamos juntos compartilhe aí o evento semana da acupuntura com a inteligência emocional o link está na minha bio tá? qualquer dúvida me chame no direct vamos juntos porque o ano de 2022 está começando e com ele uma nova oportunidade quem faz o ano diferente não é o ano é nós então se nós fizermos a diferença o ano vai ser incrível então convido vocês pra fazer um ano incrível tá? o link está na minha bio um grande abraço excelente dia até amanhã simbora o link está na minha bio o link está na minha bio